O novo presidente do Egito vai ser o primeiro eleito pelo voto popular depois da queda do regime monárquico. Para a população mais pobre, as eleições podem significar uma saída à crise. Esta é a cidade dos mortos, um subúrbio egípcio rodeado de casas com túmulos e becos empoeirados. Neste lugar, os cidadãos esperam que o evento eleitoral democrático traga uma mudança ao país. Gostaríamos de viver uma vida melhor do que a de antes. Já passei 25 anos da minha vida em cemitérios e sobrevivo com pouco dinheiro. Esta cidade abriga todos os moradores do Cairo que, em meio à crise, fugiram da capital depois de perder tudo. Agora tentam sobreviver entre os mortos. Quando a gente dorme rodeado de mortos, se sente como se um tornado tivesse passado, como se estivesse no fundo do mar. Estas são as primeiras eleições presidenciais depois de Hosni Mubarak ter sido derrubado pela Primavera Árabe em fevereiro de 2011. Obrigada.